Então, no próprio Content, acho que já dá para a gente começar a passar aqui para o próprio card do restaurante em si. Pensando aqui, vamos fazer aquela nossa divisão também, só para a gente fazer um pequeno planejamento antes, né? Então, aqui eu pensei no seguinte, a gente pode trabalhar com o Flex também, como se trata de um componente menor. Dentro desse card, aqui seria uma divisão, que seria para o próprio logo. Aqui seria uma outra divisão, que seriam as informações e aqui as interações e demais informações. Que aí, se a gente coloca esse cara aqui como Flexbox, a gente vai ter esses três Flex Items dentro, em que poderemos trabalhar aí manipulando a sua posição no mobile e fazendo ele ficar assim quando chegar no desktop. É bom você mostrar aqui, eu creio que seja uma dúvida de vários desenvolvedores, como que divide cada área de um card ou de um conteúdo, de qualquer melhor forma. É, na prática, com o tempo, com a experiência, a gente acaba chegando num meio termo interessante. Mas não tem uma regra fixa, não tem um certo e um errado. Com o tempo de codificação, meio que encontrando padrões e lembrando de projetos anteriores feitos e chegando a meio termos interessantes. Mas é uma questão de prática mesmo. Mas é uma questão de prática, entendeu? Porque também não seria errado fazer mais ou menos divisões aqui, depende do resultado que você quer alcançar, entendeu? E também é muito comum a gente, por exemplo, a gente está fazendo esse planejamento anterior, mas vai chegar lá na hora e a gente vê, nossa, mas acho que aqui então precisaria de uma outra divisão para um posicionamento mais refinado e tudo mais. Legal. É comum de acontecer, entendeu? Legal. Aqui a gente está fazendo um planejamento preliminar para tentar encontrar, mas se a gente precisar rever isso, não tem problema nenhum também não.